Olá pessoal, já estou em Brasília, estou recebendo aqui uma série de notícias, mensagens por parte de professores, funcionários de escolas, pais, alunos, de que algo errado, equivocado está acontecendo na realidade dos colégios estaduais no Paraná. Vou encaminhar essa percepção também ao governo do estado, ao governador Ratinho, ao secretário de educação, mas eu quero pedir o seu envolvimento, a sua participação. Nenhuma escola pode ser fechada sem mais nem menos. Não é natural, não é razoável que turmas, que salas de aula sejam extintas e que a gente comece a ter crianças aglomeradas em grande quantidade numa sala de aula que o professor não vai dar conta de conduzir. Isso é muito sério, é um detalhe que às vezes passa despercebido, não está aos olhos da sociedade, mas que você que é cidadão ou você que é uma liderança política, prefeito, vereador, precisa se envolver. Eu estou bastante preocupado, vou tomar algumas iniciativas aqui para ajudar a mediar o assunto, mas a sua informação, a sua percepção da realidade da sua cidade, da escola que está no seu bairro, da escola que estuda alguém da sua família, é muito importante. Vamos somar força ao lado dos professores, ao lado dos alunos, contra o fechamento, sem mais nem menos, de qualquer escola no nosso estado e contra essa ideia de juntar turmas, excluir cursos, com uma ideia, talvez, de diminuir despesas, superlotando, fazendo regredir a qualidade de ensino que o Paraná precisa apresentar de uma maneira cada vez mais eficiente. Participe!